Música 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 Cadê o brito de Klajaama? É com você, camaradinho! Música 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 Cria, reverência, experiência, emoção, adrenalina. Tudo isso em oito segundos, com Mariano Duvali. Aleluia! Justamente pra quem se vai compartilhar aqui, justamente pra quem se vai compartilhar, nessa festa maravilhosa que eu vou compartilhar com Margui. Nessa festa maravilhosa, professor Margui. Vamos viver em paz, vamos viver com harmonia. Alô Gilberto, do Ministério do Turismo, doutor Gilberto. A pedra que está próxima agora, não diga que a canção esteja perdida não. Não diga que a canção esteja perdida não. Vamos viver com harmonia em nossos corações. Não me ouvir, não me ouvir. Não! Obrigado ao Cristão! Esta parceria que estrutura maravilhosa entre o seu tempo. Muita vez antes de se acabar. Obrigado a todos os cingados por trás. Obrigado a todos os cingadores por publicar. Ô Cristão! Tempo em Toshiba! O povo que veio nos assistindo a noite linda! Esta noite para o povo! Cadê o grito do povo? Cadê o marco? Oi, cajava! São dez anos aqui para frente com a equipe Marcos Pacheco e juntamente com a Cristão! Parabéns, Marcos Pacheco. o 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